Alô, é da rádio? Sim, é da rádio. É, eu fiquei sabendo que tem umas pessoas que falaram se o Bolsonaro ganhasse, aí ia embora do país, aqui do Brasil, aí eu queria mandar uma música pra essas pessoas que falaram que ia embora do Brasil, se o Bolsonaro ganhasse. Que música você queria mandar pra eles? É essa daqui, ó, escuta aí, ó. É essa daqui, ó, escuta aí. É, eu quero estar do lado, vá com Deus. Vá com Deus. Hoje está aqui, vai com Deus